A equipe da Polícia Civil que acabou cumprindo os mandados de prisão contra um indivíduo conhecido como Trisidela e Rodolfo E também participou do trabalho conjunto que tirou de circulação uma arma de fogo, material entorpecente e dinheiro que é provavelmente oriundo da venda do material entorpecente Além da morte do Aripô, conversou com a nossa equipe de reportagem O investigador Claussones que participou ativamente do trabalho traz os detalhes de como tudo isso aconteceu e como foi desencadeada a operação comandada pelo delegado Osés Cavalcante E também pelo Major Aújo, comandante do COSAR, do 15º Batalhão Bom dia, primeiramente gostaria de agradecer ao trabalho compartilhado juntamente com a Polícia Militar que nos deu todo o apoio necessário Esse trabalho se deu em virtude desses crimes violentos que vem acontecendo no município de Bacabal No final do mês de junho, de abril, no Bosque de Aracati, nós tivemos um homicídio No final do mês de junho, também na Vila Gracete, um outro homicídio E essas duas pessoas que foram presas hoje, em virtude de mandado de prisão, expedido pela comarca judiciária de Bacabal Eles se figuram como suspeitos desses crimes de homicídio que ocorreram, que eu acabei de citar Em virtude desses homicídios, foi representado pela prisão preventiva de ambos O delegado regional do Torzés representou pela prisão preventiva E a comarca de Bacabal expediu os mandados Hoje nós fomos dar cumprimento a esses mandados de prisão Eram dois irmãos, um deles conhecido como Trisidela e o outro chamado Rodolfo Eles moram em residências diferentes A minha equipe se deslocou até a casa do Rodolfo Lá nós fizemos a prisão dele, ele não reagiu Nós fizemos a prisão dele No mandado de prisão também havia busca e apreensão Nós fizemos buscas na residência domiciliar Encontramos droga, encontramos também uma quantia razoável de dinheiro Que a gente acredita ser oriundo da venda dessas drogas Inclusive, só para citar também, no final do mês de maio Nessa mesma residência a polícia militar apreendeu 10 kg de maconha Na oportunidade, esse elemento denominado Trisidela Ele fugiu, conseguiu se evadir A polícia fez a apreensão da droga, apresentou aqui Nós representamos também em virtude disso pela prisão dele A outra equipe se deslocou até a casa do irmão dele, Rodolfo Desculpa, Trisidela E lá ele estava acompanhado de um outro elemento também Bastante conhecido da polícia, conhecido como Aripô Que infelizmente reagiu à abordagem policial Ele estava de posse de uma arma, uma pistola 9mm Atirou contra a guarnição, essa é a informação que nós tivemos E obviamente a guarnição, a gente vai, a polícia vai para fazer o trabalho Nosso trabalho que é busca, que é apreensões de materiais relacionados com os crimes Prisão de pessoas Então a gente não vai para efetuar o disparo de arma de fogo A não ser que seja estritamente necessário Nesse caso foi necessário Então, em virtude disso, o aeroporto veio a óbito Foi confrontado com a polícia e obviamente vai sempre perder Se o elemento, se o marginal, aquela pessoa que anda à margem da sociedade Cometendo crimes Se ele não reagir, ele vai ser preso, processado Como os dois irmãos foram presos Vão ser processados, vão ficar à disposição da justiça Entretanto, se resolver reagir A polícia vai também repelir essa agressão À altura necessária para se defender Então é isso, foi isso que aconteceu Basicamente a abordagem foi essa Nós teremos esses dois elementos de circulação Vão ficar agora à disposição da justiça E são menos dois para causar Pelo menos por um período de tempo longo que a gente espera Causar nenhum malefício mais aí na sociedade Trossones, especula-se muito através das redes sociais Agora nesse primeiro momento a gente está acompanhando Esse confronto de informações Ele dizendo que não houve confronto Que houve confronto Mas foi verdadeiramente confirmada essa situação do confronto A arma vai para a perícia Para poder também comprovar e corroborar com as informações da polícia Sem dúvida nenhuma A arma foi apreendida É uma pistola 9mm Eu volto a citar Ela vai ser deslocada para o Instituto Criminalista Para fazer perícia Inclusive essa arma Ela figura como arma que foi utilizada No crime que eu acabei de citar De homicídio nos meses de abril No Bosque e no mês de junho Na Vila Graciette Essa arma é uma arma suspeita De ter sido utilizada Para o cometimento daqueles homicídios Inclusive também vai ser feita A solicitação pela autoridade policial Para que seja feito um confronto balístico E para determinar se foi realmente a arma utilizada nesses crimes Esse arma foi encontrada com o Aripoco Foi encontrada com o Aripoco Hoje, exatamente no momento da abordagem Ele não se entregou Ele reagiu E repito A polícia não vai para matar Quem quer que seja Seja o bandido Seja lá quem for A gente vai para cumprir a prisão A determinação judicial Mandar de prisão Busca e apreensão Se for o caso Foi o que aconteceu na casa do Rodolfo A gente chegou lá Ele se rendeu A gente fez a prisão dele Ele está aqui à disposição da justiça O irmão dele também O Trisidela Em outra residência Que eles moram em residências separadas Também se rendeu Foi preso E se encontra à disposição da justiça Infelizmente O Aripoco resolveu Reavidar Reagir Estava armado com essa pistola E aí é obviamente Que a polícia vai Repeler essa agressão De forma a se defender Então o balanço que a polícia civil faz esse trabalho Foi apreendido Dois elementos Duas pessoas Consideradas de alta periculosidade Pertencente a facções criminosas Que vinham aí Se figurando como suspeito De cometimento de crimes violentos Crimes de homicídio Pelo menos dois Nós temos notícias Existe enquete policial Apurando esses fatos Também são pessoas Conhecidas No meio do tráfico de drogas Obviamente Estavam traficando drogas No município de Bacabal Uma quantidade razoavelmente grande Dez quilos de drogas Que foi apreendida Há um mês atrás Na casa de um deles Hoje foi apreendida Uma quantidade menor Acho que não chegou nem A um quilo de drogas Talvez menos que isso Então são pessoas Que realmente vão dar um sossego Agora para a sociedade Tchau